Música Olá amigos do Manto Juventino Hoje nós estamos aqui para uma sessão de unboxing É uma camisa muito rara que foi localizada pelo nosso amigo Marcos Dimitri Fernandes O Marquinhos Pérolas Vamos abrir a caixa O que nós temos aqui, olha, é uma raridade, muito bem conservada Uma belíssima peça, uma camisa hering Com a costura preservada Sem nenhum detalhe Uma camisa muito antiga Eu acredito que do início da década de 70 Olha, em perfeito estado Uma verdadeira relíquia A costura de época A fixação do escudo Olha, muito obrigado Marquinhos por mais uma peça que você localizou E nos repassou Sabe uma coisa Silvio? Como nós estamos aqui na exposição hoje Ela já vai ser colocada aqui também para ser exposta, não é isso? Exatamente Já é uma peça, mais uma peça importante, uma relíquia Que nós colocaremos agora à exposição Muito obrigado Compartilhem este vídeo Curtam e nos sigam nas redes sociais E valeu Marquinhos por mais essa E valeu Marquinhos por mais essa